Mas na viagem você quer se dar bem com todo mundo, você é simpática com todo mundo, você acha que você tem que gostar de tudo, aí o tempo vai passando e você vai vendo que não é bem assim, sabe? Tem coisa que suga tanto a sua energia, tanto, que não vai fazer o pé não. Tem gente que simplesmente não bate com você, por alguma razão, aí você fica se esforçando pra fazer o negócio dar certo, não compensa, sabe? Não compensa, deixa passar, não precisa ser mal educada, não precisa agradar todo mundo, querer gostar de tudo, não dá. É muito mais saudável ficar distante daquilo que não faz bem, seja uma pessoa, seja uma coisa, um comportamento, e não é só na viagem, né? Mas assim, é na mania de querer agradar tudo e a todos. Aí acaba que te suga, e aí quem vai cuidar da gente? A gente quer agradar todo mundo, quem que vai cuidar da gente? A gente fica preocupada em não parecer mal humorada, essas coisas, né? Mas flor da trela, pra todo mundo que fica te fazendo pergunta, você não vive. Qual é o seu nome? Onde você está? Por que você está sempre no seu computador? Uma dica, ficar fazendo perguntas sobre sua vida não é legal, não é uma conversa bacana, é um interrogatório, é um interrogatório. Eu não estou falando de quando você está conversando com as pessoas e a gente faz pergunta. Estou falando quando te abordam do nada, sem saber se foi chamado, se é bem-vindo ou não, e te soca um monte de pergunta. É muito chato. As pessoas também, na verdade eu estou falando no geral, qualquer coisa que não faz bem, a gente vai percebendo. Fica longe, se afasta, porque não tem porquê passar por isso, se não vai te fazer legal. Por exemplo, não suporto cigarro. Não suporto, e desde que eu mudei pra cá, piorou. Eu não sei se aqui é mais forte, mas eu fico com alergia, meu nariz fecha, minha garganta fica ruim, se eu sinto um pouquinho de cheiro de cigarro aqui. Por exemplo, é muito mais fácil eu não ficar ali no terraço onde o pessoal fuma, ficar mais distante disso, do que querer ser super cool, não, eu tenho que participar de tudo, eu tenho que ser legal, eu tenho que aguentar tudo. Não, não precisa, cada um tem as suas coisas. Pra tudo, estou dando os meus exemplos, mas assim, é bom a gente saber falar não, respeitar os nossos limites também, porque senão não dá conta da gente levar a vida dura, eu não dá conta, eu podia aguentar o psicológico, o desafio psicológico e emocional, que é fazer uma viagem dessa. E eu sei que é bacana, todo mundo vê aí, mas assim, quem tá na pele sabe que também tem alguns desafios pra fazer tudo isso.